A Espera de um Milagre é baseado em uma novela de Stephen King e foi dirigido por Frank Darabonta. Esta foi a segunda adaptação de uma obra de King dirigida por Darabonta, sendo a primeira um sonho de liberdade. Inclusive a prisão usada no filme é a mesma usada em um sonho de liberdade. A filmagem foi desafiadora devido à necessidade de muitas cenas noturnas e à complexidade da trama. Além disso, o filme foi gravado em ordem cronológica, o que é raro em produções cinematográficas. A atuação de Michael Clarke e Duncan como John Coffey rendeu-lhe uma indicação ao Oscar de melhor ator coadjuvante. Sua interpretação memorável e comovente é muitas vezes lembrada como um dos pontos altos do filme. Mr. Jingus, o rato de estimação de Edward Delacroix, era na verdade três ratos diferentes usados para representar diferentes truques e comportamentos durante as filmagens. No filme existem dois guardas cujos nomes são Harry e Dean Stanton. Trata-se de uma homenagem ao ator Harry Dean Stanton, que participa do filme interpretando o condenado que é sempre chamado para testar a cadeira elétrica. Apesar de aparentar ser mais alto no filme, Michael Clarke e Duncan tinham uma altura semelhante à de seu colega David Morse e era alguns centímetros mais baixo que James Cromwell. Duncan tinha 1,96 m, David Morse 1,93 m e James Cromwell 1,98 m. A cama de Koffey foi construída a mais curta para fazer com que Duncan parecesse muito mais alto do que ele era. O filme A Espera de um Milagre recebeu quatro indicações como melhor filme, melhor mixagem de som, melhor roteiro adaptado e melhor ator coadjuvante para Michael Clarke e Duncan. Tchau!